Rapaziada, estou trazendo aqui pra vocês a Truco Gord, que vai te dar 8 reais de graça, só pra você estar criando e acessando ela pela sua primeira vez, você vai ganhar 8 reais pra você poder investir o seu dinheiro, poder se dividir na Truco, lembrando que ela é pra mais 18 anos, se você não tem 18 anos, adianta estar aqui assistindo esse vídeo, então estou trazendo entretenimento e informações aqui pra vocês, não estou incentivando que você aposte, estão com 200 contos de saldo, como você pode ver, eu vou tentar subir esses 200 contos, Vou tentar fazer uns 250 hoje, aí a mão já vem de novo trazendo pra vocês, beleza? Vou tentar subir, eu vou jogar aqui no Mines, beleza? Vamos entrar aqui no Mines aqui, Mines é um dos melhores aqui que eu acho, vou jogar 5 contos, básico 5 contos, vou aumentar aqui 3 minas, beleza? 3 bombas quer dizer, vamos tentar fazer o que? Hoje nós vamos tentar fazer o triângulo, beleza? Triângulo, triângulo mais ou menos aqui, beleza? Você vai pegar aqui e tudo ir pra baixo, o que é isso aqui? Vamos tentar completar, é forra, tá? Ó, com 5 contos, tá? Primeira entrada, primeira entrada, 19 contos, vou tirar, mano, primeira entrada, olha, 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 19 contos, primeira entrada, estamos com 215, vou entrar mais uma de 5 aqui, mano, vamos ver, ó, peguei uma bomba agora de primeira, de primeira, tá? Vamos entrar de novo, vamos ver, vamos fazendo a entrada de 5, De 5 contos, uma hora vai bater, mano, vai forrar demais, ó, bomba de novo, ó, bomba tá vindo no mesmo lugar, vamos tentar novamente aqui, opa, ó, tá dando bom, ó, tá dando bom, 16 contos, só que eu não vou tirar agora com 16, nem com 19, eu tenho que fazer bastante agora, mano, olha, 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 30 contos, mais uma, olha, 39, mano, aqui é risco demais, rapaziada, é risco de eu tentar fazer isso aqui e eu acabar perdendo, mano, tá vendo? Se eu completar isso aqui, mano, vai dar uns 170 e pouco, mano, se eu quiser completar, 3 bombas, só que tinha um risco de elas tarem aqui, mano, é enorme, 40 contos, 40 e pouco aqui, né, deixa eu ver quanto que vai dar aqui, ó, multiplicando aqui o valor, mano, dá horinha que você consegue ver o valor ali que tá multiplicado, no último lugar que você não consegue, ó, 50 reais, rapaz, eu vou tirar, mano, porque eu não vou arriscar, olha aí, ó, Big Win, mano, que é o quê? Forramo, rapaz, Big Win, mano, você conseguiu, olha o tanto, mano, que conseguiu, 50 contos, mano, é muito, 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 tipo assim, posso dizer que eu faço, mas é difícil, mano, muitas vezes você pode acabar perdendo dinheiro, dinheiro, mas eu tô que, é, investindo e tentando, né, ó, tomamos aqui a quebra, agora pode vir, tantas quebras seguindo, e eu acabar perdendo o valor que eu, que eu lucrei, vamos tentar de novo, mais uma vez, hum, pegar uma bomba, vamos tentar falar, ó, mas estratégia batida, vai pegar uma bomba, ó, bora aqui, ó, pega aqui, 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 e aqui, toma, agora, agora completa, agora tem que completar, foi quase, foi quase, vamos tentar de novo, de novo, vamos ver se bate, bomba de novo, mano, já joguei que se falam 5 vezes, né, mano, eu acho, então, 5 vezes, outra mais, tentar de novo, eu vou, eu vou entrar com esses 16, hein, mano, quero ver eu não forrar, mano, eu entrar com 16, vou entrar com 16, ó, toma, 16, como é, que eu quero ver eu não forrar agora, ó, olha, olha, 16, hum, tomamos, tá, eu tava entrando com 5, mano, mas agora vou fazer umas entradas de 10, fazer 5 entradas de 10, 5, tem que ser aquele risco, mano, que tá começando a levar, né, então, vamos, vamos ver se nós conseguimos, pega 10x aqui, mano, com esse tudo aqui, ó, já tamo ali, quanto, ó, hum, toma uma bomba, tá, mais uma entrada, mais uma, daquela, maneirinha, mais uma entrada, olha, 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 61, olha, só mais uma, mano, é só mais uma, ou eu posso tirar, não, vou tirar, não vou tirar, não vou arriscar, não, nossa, o que é isso? Vou jogar 8 real agora, mano, 8, 8, vai, bora ver 8 aqui, ó, já dá pra fazer um pouquinho diferente, né, mano, 8 real, ó, fechar com 300, tá bom, e fecha com 300, tá bom, ó, mano, quase que nesse chave com 300, tá, nós estamos com 50 conto ali, eu vou, vou entrar com 5 reais, 5 não, vamos entrar com 10, né, vamos ter 5 entradas, preciso fazer 60 reais aqui pra finalizar, 60 reais, se eu conseguir aqui logo, ó, já era, 29, ficou uma bomba, mano, quase, quase, vamos tentar de novo, agora, agora, vamos mudar a estratégia, vamos ver se vai dar bom, né, só mudando a estratégia, ele deu uma bomba, tudo quanto a gente ia perder, ó, porque eu queria ter visto ali, mas vamos mudar um pouquinho as estratégias, pra ele deu uma bomba de novo, mais duas entradas de 10, mais uma, nossa, vamos tomando agora, hein, mano, ele queria fechar com valores muito da hora, mas tá difícil, olha, começou, começou a ficar bom, mano, dá pra melhorar, dá pra melhorar, começou a ficar bom, dá pra melhorar, dá, começou a ficar bom, mano, é a última, se eu tirar daqui, já era, pegamos, pegamos, quanto, 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 só pra ter noção ali, mano, 101 reais, meta, batida, de hoje, Big Ui, mano, lembrando aí, mano, se você quer 8 reais, só acessar aí no comentário fixado, mano, 8 reais, e de graça aí pra vocês, mas lembrando que é só pra voz de 18 anos, tá, se você não tem 18 anos, nem adianta, mano, é tanto gordo, eu só tô trazendo informações e entretenimento aqui pra vocês. E eu tô te convidando aqui no final do vídeo, pra você fazer parte da nossa comunidade, que reúne apostadores de todo o Brasil, e que conta com mais de 3 mil membros, crescendo cada dia mais. É só você acessar o comentário fixado, e entrar aí no nosso Discord, lá vocês terão acesso a caos de conversação, chat de bate-papo, acesso antecipado a códigos promocionais, e novidades sobre o mundo das apostas no geral. Lembrando que as vagas são limitadas, e você tem que ser maior de 18 anos, e também lembrando que as apostas são apenas um entretenimento. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo pra todo mundo, é isso, tamo junto, fui!